poderosas que tentam se aproveitar. Antigamente, então, falando aí há 50, 60, 70 anos atrás, os chefões, diretores, produtores, usavam o seu poder pra exercer coisas nada agradáveis e absurdas em relação a esses atores e atrizes que queriam uma oportunidade de brilhar. Bem, vamos falar mais sobre os bastidores, os problemas, o que estava ali envolvido com essa situação toda. Pra início de conversa, a gente tinha ali centenas de pássaros treinados, né? Você tinha um treinador profissional e ele cuidava desses pássaros. É claro que as organizações protetoras dos animais estavam de olho na produção, muitas delas eram contra a produção do Hitchcock porque achavam que aquilo ali era maltrato com os animais e tal. pra tentar amenizar a situação, então, a produção do filme resolveu criar um hospital nos bastidores apenas pros pássaros. Então, é... Seu próximo novo é ter a banda larga mais rápida do Brasil, comprovada por milhões de testes do Speedtest. É ter um super Wi-Fi com muito mais alcance. É ter o ponto ultra com mais estabilidade pra jogar online. Vem pra Claro! Assine a banda larga e ganhe o dobro da internet mais rápida do Brasil. Claro, você merece o novo! A banda larga e ganhe o dobro da internet mais rápida do Brasil.